Quero Sambir Ao Monte Santo de Sião E entoar um novo canto igual, meu Deus Mais que palavras, minha vida eu quero entregar Purifica o meu coração para entrar em Tua presença Contemplar Tua grandeza Quero Sambir Ao Monte Santo de Sião E entoar um novo canto igual, meu Deus Mais que palavras, minha vida eu quero entregar Purifica o meu coração para entrar em Tua presença Contemplar Tua grandeza Te adoro, Senhor, em Espírito e em verdade Me posto aos Teus pés na beleza da santidade Te dou meu louvor Que seja um cheiro suave E um som agradável a Ti E um som agradável a Ti E um som agradável a Ti Pois dito és Te adoro, Senhor, em Espírito E em verdade Eu me posto aos Teus pés na beleza da santidade Eu me posto aos Teus pés na beleza da santidade Te dou meu louvor Que seja um cheiro suave Eu me posto aos Teus pés na beleza da santidade Eu me posto aos Teus pés na beleza da santidade Igual, meu Deus Mais que palavras Minha vida eu quero entregar Glorifica o meu coração para entrar Em Tua presença Eu quero contemplar Contemplar Tua grandeza Te adoro, Senhor, em Espírito E em verdade eu me mostro Na beleza da santidade Te dou o meu louvor Que seja um cheiro suave E um som agradável Pois digno é Te adoro, Senhor, em Espírito Eu te adoro Que digno é Que digno é Que digno é Te dou o meu louvor Que digno é Te dou o meu louvor Te dou o meu louvor Que seja um cheiro suave E um som agradável a Ti Pois digno és Que digno é Que digno é Que digno é Que digno é A CIDADE NO BRASIL 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 Desde que te encontrei Nunca mais fui o mesmo Em tudo mais que procurei Só achei desilusão Desde que te encontrei Nunca mais fui o mesmo Em tudo mais que procurei Só achei desilusão Mas senti a desnutri O sentido da vida Perdão e a paz Descarou minhas feridas Nada neste mundo me satisfaz Te quero mais e mais Sou inserciável Na minha busca por ti Desesperadamente Te quero mais e mais Não posso baixar nem dias sequer Sem viver o teu amor Sou inserciável Apaixonado por ti Meu Jesus Te amo, Senhor Desde que te encontrei Nunca mais Nunca mais fui o mesmo Em tudo mais que procurei Só achei desilusão Desde que te encontrei Nunca mais fui o mesmo Em tudo mais que procurei Só achei desilusão Mas senti, mas senti, descobri O sentido da vida Perdão e a paz Descarou minhas feridas Nada neste mundo me satisfaz Te quero mais e mais Sou inserciável Na minha busca por ti Desesperadamente Te quero mais e mais Não posso passar nem um dia sequer Sem viver o teu amor Te amo, Senhor, Senhor Te quero, Senhor Te adoro Te espero Te amo, Senhor Como eu Te quero Eu Te adoro, Te espero Te amo, como eu Te quero Eu Te adoro, eu Te espero Jesus, eu Te amo, eu Te quero Eu Te adoro, eu Te espero Mais de nós Sou insociável na minha busca por Ti Desesperadamente, Te quero mais Não posso passar nenhum dia sequer Sem viver o Teu amor Eu sou insociável Apaixonado por Ti, meu Jesus Eu sou insociável Apaixonado por Ti, meu Jesus Sou insociável Apaixonado por Ti, meu Jesus Cada dia mais, Senhor Eu Te amo Quero conhecer Mais ou mais Mergulhar em Teu ser Encontrar-me contigo Meu maior prazer Ser Teu amigo Ouvi Tua voz As batidas do Teu coração Fala, Senhor Ensina-me a Tua canção Mergulhar em Teu ser Encontrar-me contigo Encontrar-me contigo Meu maior prazer Meu maior prazer Ser Teu amigo Ouvi Tua voz As batidas do Teu coração Fala, Senhor Fala, Senhor Ensina-me a Tua canção Conhecerei Conhecerei Louvores a Ti Meu Deus Meu Deus Meu Redentor Meu Redentor Meu Redentor Meu olhar em Teu ser Encontrar-me contigo Encontrar-me contigo Dizem-me contigo Seguirei em conhecer-te, Senhor Me lançarei com tudo que sou Nas profundezas do teu imenso amor Te amarei com meu coração Com todas as minhas forças E cantarei louvores a ti Meu Deus, meu retentor Conhecerei e prosseguirei Em conhecer-te, Senhor Me lançarei com tudo que sou Nas profundezas do teu imenso amor Te amarei com meu coração Se amarei com minhas forças E cantarei louvores a ti Meu Deus, meu Redentor A ti, meu Deus, meu Redentor Redentor, eu te cantarei a ti Meu Deus, meu Redentor Aleluia Ele é o nosso Redentor Nós te queremos em nossas vidas Aleluia Quão amáveis são teus tabernáculos Minha alma desfalece pelos teus átrios Meu coração suspira e exulta pelo Deus Vivo O padrão encontrou uma casa E a andorinha o seu ninho Eu encontrei teus altares, Senhor Ele, meu e Deus, meu Pois um dia contigo Vale mais do que mil Uma coisa Peço ao Senhor E a buscarei Eu posso adotar Sua presença Pra sempre Uma coisa Peço ao Senhor E receberei Todos os dias da minha vida Sua beleza Me clarei Mas o que tu Te pelo Senhor Te buscarei Como amáveis são teus tabernáculos Minha alma desfalece pelos teus átrios Meu coração suspira e exulta pelo Deus Me clarei O padrão encontrou uma casa E a andorinha o seu ninho Eu encontrei teus altares, Senhor Ele, meu e Deus, meu Pois um dia contigo Vale mais do que mil Uma coisa Peço ao Senhor E a buscarei O que eu possa habitar Sua presença Pra sempre Uma coisa Peço ao Senhor E receberei Todos os dias da minha vida Sua beleza Contemplarei Mais do que tu Eu te pelo Senhor Te buscarei Pois no dia da diversidade Ele me ocultará No recondito do tabernáculo Me acolherá Me levará Sobre uma rocha Minha cabeça Exaltará A ti, Senhor Cantarei Com júbilo Uma coisa Eu peço ao Senhor Eu peço ao Senhor Eu peço ao Senhor E receberei Todos os dias da minha vida Sua beleza Contemplarei Mais do que tu Quero Senhor Te buscarei Uma coisa Uma coisa Eu peço ao Senhor E a buscarei Que eu possa habitar Sua presença Pra sempre Uma coisa Eu peço ao Senhor E a buscarei Que eu possa habitar Sua presença Com júbilo Eu peço ao Senhor Mais do que tu Eu te quero Senhor Te buscarei Mais do que tu Te quero muito mais Te amo Meu Senhor Te buscarei Mais do que tu Te quero Meu Senhor Te amo Mais do que tu Te buscarei Te quero mais Te amo Meu Senhor Te amo Meu Senhor Mais do que tu Te buscarei Te amo Senhor Aleluia 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 Ouve, Senhor, as palavras de afrontar Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará Mais uma coisa eu faço, venho a Ti em pano de saco Te apresento, meu amor Dia de angústia, de perseguição, dia de vergonha Mas sei que o meu Deus não é como os outros, feitos por mãos Abre os meus olhos, Senhor, e vê, Criador dos teus e da terra Salva-nos das Suas mãos agora Que todos saibam que só do Senhor é Seu Dia de angústia, de perseguição, dia de vergonha Mas sei que o meu Deus não é como os outros, feitos por mãos Abre os meus olhos, Senhor, e vê, Criador dos teus e da terra Salva-nos das Suas mãos agora Que todos saibam que só do Senhor é Deus Assim diz o Senhor, o Deus de Israel Ele é o teu Deus Ouvi, Filho meu, a oração que fizeste a mim Eu defenderei Tua vida E te salvarei por amor de mim E acerta do inimigo Digo assim, não corres perigo Somba dele, ó filha de Sião Despreza e solta do inimigo Enquanto ele foge Não foi contra Ti que blasfemou Ou levantou a voz abundante Porém o anjo no seu nariz E o freio na sua boca Eu farei voltar por onde veio E contra Ti nenhuma flecha atirará Despreza e solta do inimigo Enquanto ele foge Não foi contra Ti que blasfemou Ou levantou a voz arrogante Porém o anjo no seu nariz E o freio na sua boca Eu farei voltar por onde veio E contra Ti nenhuma flecha atirará Eu sou Deus que dá vitória Me buscaste, eu Eu te dou a vitória Aleluia! Dê um brado de vitória, Senhor! Aonde mais poderemos ir? Só Tu tens as palavras de vida eterna Fonte de todas as bênçãos Quem é este Que faz o mar se acalmar E a tempestade Obedece a Sua voz Quem é este Que anda sobre as águas E por onde passa Tudo pode transformar Quem é este Que todas as coisas pode ver E o coração do homem E o coração do homem Pode esconder Quem é este Que cura as doenças E o campeão par Pode restaurar O Seu nome é Jesus O Filho de Deus Morreu na cruz Em meu lugar Não há Mas a morte venceu E ressuscitou Igual ao meu Deus Não há O meu Deus É um Deus de milagres Não há limites Para o Seu poder agir Realiza o impossível Para Ele nada é tão difícil E o maior milagre Já operou em mim E o maior milagre Quero operar Em Ti Oh Senhor Oh Senhor Nós cremos no Teu poder Manifesta a Tua presença No nosso meio Quem é este Quem é este Que fecha a boca dos leões E na fornalha Vente Pode passear Quem é este Que ressuscita os mortos E uma nova vida Faz o homem experimentar Quem é este Que abre as portas das prisões E em liberdade E em liberdade Faz seus servos Caminhar Quem é este Que diz Veio sem demora O Seu nome é Jesus O Filho de Deus Morreu na cruz Em meu lugar Mas a morte venceu E ressuscitou Igual ao meu Deus Igual ao meu Deus O meu Deus É um Deus Sem milagres Não há limite Para o Seu poder agir Realiza o impossível Para Ele Nada é tão difícil E o maior milagre Só o virou em mim E o maior milagre Quero verá em Ti Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus O meu Deus É um Deus É um Deus De milagres Não há limite Não há limite Para o Seu poder agir Realiza o impossível Para Ele Para Ele Nada é tão difícil Nada é tão E o maior milagre E o maior milagre Já operou em mim E o maior milagre Já operou em mim E o maior milagre Quero operar em Ti Quero operar em Ti O maior milagre É um Deus É um Deus É um Deus É um Deus De bom Mais um desejo Eu tenho De ser transformado Preciso tanto do Teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração Dá-me um coração igual ao Teu Meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Cumprir todo o Teu Encontrarás de bom Mas um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao teu Meu Mestre Dá-me um coração igual ao teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o teu querer Dá-me um coração igual ao teu Dá-me um coração igual ao teu Meu Mestre Dá-me um coração igual ao teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o teu querer Dá-me um coração igual ao teu Ensina-me a amar o meu irmão A olhar com teus olhos E doar com teu perdão Enche-me com teu Espírito Em direita aos meus caminhos Oh Deus Dá-me um novo coração Enche-me com teu Espírito Em direita aos meus caminhos Oh Deus Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao teu Meu Mestre Dá-me um coração igual ao teu Coração disposto a obedecer Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Preciso de Ti Preciso do Teu perdão Preciso de Ti Quebranta meu coração Como a coça Anseia por águas Assim tenho sede Como terra serra Assim é minha alma Preciso de Ti Distante de Ti Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Distante de Ti Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Não posso esquecer Não posso esquecer Não posso esquecer O que fizeste por mim Como alto é o céu Tua misericórdia Se encontre assim Como um pai Se compadece dos filhos Assim Tu me amas Me amas Afasta as minhas transgressões Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Distante de Ti Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Preciso de Ti Distante de Ti Senhor Distante de Ti Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti E as lutas E as lutas vêm tentando Me afastar de Ti Brieja escura E não procuram Me cegar Mas eu não vou desistir Ajuda-me Senhor Eu quero permanecer Contigo até o fim Distante de Ti Senhor Distante de Ti Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Não vale a pena existir Não vale a pena existir Estar aqui Estar aqui Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso Eu preciso um tanto de Ti Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar E me buscar E se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fim que desejais Então me invocareis Passareis a orar a mim E eu vos ouvirei Buscar-me eis E me encontrareis Quando me buscardes De todo o vosso coração Serei achado de vós Diz o Senhor E farei mudar A vossa sorte Precisamos de Ti A cada instante Chegai-vos a Deus E Ele Ele se chegará a vós Purificai as mãos pecadores E vós que sois de ânimo dobre Limpai o coração Afligi-vos Lamentai Chorai Converta-se O vosso riso em pranto E a vossa alegria E a vossa alegria Em tristeza Humilhai-vos 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 na presença de Deus E Ele E Ele vos exaltará Eu os emo discovering Eu os emoção Eu os emoção Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena desistir Escuta o meu clamor Mas que o abenço é crescido Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não vale a pena desistir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti, Senhor Preciso de Ti Preciso de Ti Você pode levantar as suas mãos aos céus Dizer, Senhor Preciso de Ti Olha pra dentro de mim Oh, Deus Só nem conhece o meu coração Tu sabe, Senhor Todos os meus caminhos O maiores que sejam as minhas necessidades O que eu mais preciso é de Ti Sim, Senhor Não são de carros Ou de mansões Muito dinheiro Quero fama Não é nada disso Que eu preciso Tanto vazio E solidão E solidão Tenho vivido Distante de Ti Distante de Ti Onde Jesus Religiosidade Religiosidade Tradições Me afastam Tanto É de, Senhor Tu amores Pra que tanta mentira E falsidade e máscaras no meu rosto me fazem morrer Por dentro estou vazio, fedendo como um sepulcro caiado Vem mudar o meu interior Arrancar a sujeira O vazio, Senhor, preenche a minha vida Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso da Tua alegria Da Tua vida Da Tua satisfação Eu preciso de Ti Mais do que tudo Preciso de Ti Só Tu és minha fonte de vida Atrai-me, Senhor Atrai-me Ao relacionamento Ítimo e sincero contigo Atrai-me Atrai-me, Senhor Atrai-me, Senhor Atrai-me o coração Para Ti Para Ti Para Ti Para Ti Atrai-me, Senhor Longe de ti não quero ficar Longe do teu amor não posso viver Leva-me até aquele lugar De intimidade e comunhão Leva-me longe de ti não quero ficar Longe do teu amor não posso viver Leva-me até aquele lugar De intimidade e comunhão Pelo teu Espírito Leva-me, Senhor, aos teus rios Leva-me em teus braços Ao lugar secreto Na adoração Teu coração desejo tocar Ver tua própria vida me envolver Em tua presença me derramar E mergulhar Pelo teu amor Pelo teu Espírito Leva-me, Senhor, aos teus rios Leva-me em teus braços Ao lugar secreto Da adoração Quebra todo o jugo No meu interior Rompe as cadeias Liberta-me, Senhor Quero ir mais fundo Do teu amor Eu quero ir mais fundo Preciso ir mais fundo Mais de ti, Senhor Leva-me, Senhor, aos teus rios Leva-me com minhas próprias forças Eu não posso ir Não, eu não posso ir Leva-me em meus braços Leva-me, Senhor Longe de Ti, não quero ficar Nem mais um instante Longe do Teu amor Não posso viver, Senhor Leva-me até aquele lugar Como santa eu e o Senhor De intimidade e comunhão Leva-me, Teu coração Desejo tocar A minha adoração Ver Tua própria vida me envolver Em Tua presença Em Tua presença me derramar E mergulhar mais fundo E mergulhar na Tua unção Quebra todos no meu interior Rompe as cadeias Liberta-me, Senhor Quero ir mais fundo Pelo Teu amor Pelo Teu Espírito Pelo Teu Espírito Ao lugar de cura Eu quero ir mais fundo Leva-me, Senhor Pelo Teu Espírito Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo CorneIS Enquiltariamente Pelo Teu Espírito Pelo Teu... Pelo Teu Pelo Teu Pelo Teu Pelo Teu Amém. 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 Queremos cantar Teus loucores. Queremos cantar Teus loucores. Queremos cantar Teus loucores em toda a terra. Tua noiva guarda o dia em que vais voltar Pra buscar aqueles que compraste. A multidão reunida de toda língua e nação Diante do Teu trono os homens Te adorarão. Queremos cantar Teus loucores. Queremos cantar Teus loucores em toda a terra. Queremos cantar Teus loucores. Queremos cantar, Senhor. Queremos cantar Teus loucores em toda a terra. Queremos cantar Teus loucores em toda a terra. Queremos cantar Teus loucores em toda a terra. Queremos cantar Teus loucores. Queremos cantar Teus loucores. Queremos cantar Teus loucores. Queremos cantar Teus loucores em toda a terra. Queremos cantar Teus loucores em toda a terra. Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Queremos cantar Teus louvores em toda a terra Queremos cantar Teus louvores em toda a terra Queremos cantar Teus louvores em toda a terra